Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar de um filme que eu achei super amorzinho que tá na Netflix, é uma comédia romântica com a Dina Rodrigues, ela mesma, a mesma atriz de Jenny the Virgin. Eu gostei muito, eu gosto de todas as produções que ela acaba fazendo e esse não foi diferente. Então fiquem aqui comigo, esse vídeo vai ter spoiler, a gente vai comentar do filme e por que eu gostei tanto desse filme, apesar de ter todos os clichês possíveis. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora falar de jogos de amor. Bom, quando eu soube que esse filme sairia, eu já fiquei muito feliz, não só pela Dina Rodrigues, mas também pelo Tom Ellis. Fazia tempo que eu não vi um filme com ele. Se você nunca assistiu, assista a Lucifer, acho que é uma série que começa naquela coisa de investigação, depois vai pra uma parte muito interessante que é um pouco de narrativa complexa, enfim. Tom Ellis é maravilhoso fazendo Lucifer. E agora nessa comédia romântica, eu acho que traz uma coisa muito nostálgica de a gente ver ele em tela. Inclusive, a Dina Rodrigues, ela tá muito bem nesse papel, ela faz a Mac, que é uma jornalista do esporte. E essa jornalista, ela tem ali um grupinho de amigos, e esse grupinho de amigos, eles têm um gosto particular. E esse gosto particular, o que é isso? Pois é, ela gosta muito de fazer jogos. Que jogos são esses, Leslie? Junto com seu amigo, que se chama Adam, eles fazem jogos pra conquistar pessoas. Chama Jogadas da Conquista. Essa é a nomenclatura que eles usam no filme. E o filme já começa com uma dessas estratégias. Então, eles olham pra uma pessoa e falam, ah, eu quero pegar isso daqui. Então, eles vão criar joguinhos pra fazer essa jogada ser certeira, e fica aí como um desafio pra eles. Então, cada jogada dessa é muito importante pra eles, porque eles vão se divertir e ao mesmo tempo, cada um fica com quem quer. Inclusive, quem faz o Adam, que é o ator, o Damon, ele faz um filme na Netflix, que também tinha uma pegada, assim, de comédia romântica, que eu super curto. Mas é um filme, ele é um advogado, tem um aplicativo de namoro, e ele vai se envolvendo aí, porque ele é um cliente, e vai processar esse aplicativo, que é super legal. Estamos aí com uma nova leva de pessoas de comédia romântica. Ele é um cara muito bonito, charmoso, e assim, eu, olhando o filme e vendo já esse filme, já imagino o que vai dar no final. Essa é a típica história de comédia romântica. E aí, o filme vai se desenrolando pra explicar como funcionam essas jogadas da conquista, até que a Mack, que se chama Mackenzie, ela fala assim, olha, tô doida pra pegar o Nick. Quem é o Nick? Tom Ellis, que é muito charmoso, eu acho ele maravilhoso. Dá até vontade de dar play em Lucifer de novo. E ela fala que quer ficar com ele. E aí, todo mundo fica assim, ah, mas tem certeza e tal. Por fim, todos eles se unem pra ajudar ela a ficar com ele e tal. Ela consegue na primeira noite, só que foi diferente. Pra ela, ela sentiu aquela coisa, que falou, não, não quero só jogadas, eu quero ficar com ele, eu quero ter um relacionamento, eu quero mudar meu status. E é isso que ela vai fazer. Nessa mudança de status, eles fazem de tudo, começam a olhar os gostos deles, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eles conseguem perceber que ele é realmente um pouco diferente da Mack, mas a Mack, ela quer porque quer ter um relacionamento sério com ele. E ok. Só que aí o Adam sempre fala, olha, se você tá indo pra um relacionamento sério, toma cuidado, porque assim, né, você não pode fazer um relacionamento baseado na mentira. E aí que tá a questão dentro desse filme, até que ponto que eles vão conseguir fazer isso, até que ponto que ela vai sustentar esse personagem, né. Só que assim, desde o início, eu já sabia, não. Tom Ellis é lindo, maravilhoso, o Nick também nesse personagem, né, se for falando da mesma pessoa, é muito bom. Mas o Mack, sim, sempre foi, desde o início, a Mack com o Adam. Então assim, não tinha nem o que falar. Eu sinto que isso é uma parte negativa do negócio, porque a gente sabe qual vai ser o final dele. E no desenvolvimento do filme, a gente já vai vendo que a Mack, ela não vai ter compatibilidade com o Nick, e vai escolher sim o Adam, que é o seu melhor amigo. Por que que eu digo que esse é um ponto negativo? Porque isso não é um plot pro filme, não é algo que você fala assim, nossa, aquela catarse toda, não imaginava. Sim, você imaginava tudo, o filme não é inovador, mas ele tem aquela coisa de, cara, o amor pode estar na sua frente, e você não está vendo. Não tem como você não gostar da Dina Rodrigues nesse papel, porque ela é aquela personagem super carismática. Eu amo, sempre amei, Jenny the Virgin, eu acho que foi uma das primeiras séries, assim, que eu assisti na vida. Inclusive, antes de criar conteúdo. E assim, eu amo, amo, amo essa série, que é Jenny the Virgin, e a Dina Rodrigues, ela sempre fez um papel muito, muito, muito bom. E a partir de então, tudo que ela ia fazendo, eu ia atrás pra assistir. E eu fico feliz que Jogos de Amor, ele é um filme que vai trazer pessoas pra assistir por conta da Dina Rodrigues. Assim como o Tom Ellis, que tem um grande público. Então, o filme, ele chama atenção por si só, nem tanto por conta da sua sinopse, mas sim pelos atores que fazem um bom papel, tem um bom fandom, e acabam acrescentando isso na trama. Nem sempre é fácil trabalhar com clichê, apesar de que, óbvio, tudo vai se encaminhar pra um final feliz. Mas aqui nesse filme, ele é interessante pela maneira como é conduzido esse filme. Então, tudo que ela faz até chegar no Nick, é assim, espalhafatoso. Então, ela vai conseguir aí uma amiga que ela nem tem, uma amiga que ela nem tem, que é a Ashley. E aí, eles vão fazer de tudo. Aquela hora, cena do piquenique. Ela comeu roubada, é roubada o que fala? É, ela comeu roubada que ela nem gosta, né, junto com o Adam. Então, assim, desde o começo, a gente já via indícios de que a Maki tinha um match maior com o seu amigo Adam. tanto nos gostos, tanto nos desgostos. E é por isso que vai fazer com que esse casal te convença no final do filme. E fazer algo convincente em um filme é a chave e é o desafio. E aqui não foi tão difícil, porque já existia química tanto nela com o Adam, quanto ela com o Nick. Mais uma vez, a Netflix consegue acertar em cheio em uma comédia romântica. Se for pra fazer um pedido, sim, Netflix, coloquem mais comédias românticas. Porque é uma coisa que a gente gosta, a gente gosta da farufada, a gente gosta daquela coisa de começo, meio e fim. Quando vai ter todas as histórias certinhas, atriz que a gente gosta, ator que a gente gosta. Não tem erro. Nos quesitos técnicos também, não vai ser uma novidade, que vai ser tudo ali redondinho, mas sem muita novidade. O que não importa também nesse tipo de filme, nesse gênero. Por fim, Jogos de Amor é um filme que eu gostei, é um filme que vale a pena, apesar de não ser inovador, apesar de não ser nada demais, tá? Se fosse pra classificar aqui de 5 estrelas, eu colocaria um 3. Tá bom? É uma ótima nota. Me contem aqui vocês o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram, e também o que vocês não gostaram do filme. Tá tudo bem. Lembrando, vídeo aqui no canal toda semana. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.